Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu ia colocar hoje de manhã um vídeo que eu tinha gravado sobre o americano mineiro lá e o bilionário americano, só que esse vídeo vai ficar, vai entrar no canal umas nove e meia, dez horas, entendeu? Então, cara, porque sabe essa notícia aqui? Fabrício Romano, do Sam Vlahovic, o novo contrato dele colapsou. O presidente da Fiorentina, o comiço, Vlahovic, não aceitou nossa grande proposta contratual para estender o contrato dele, né? A gente está tentando por meses, mas acabou. Vlahovic, o contrato dele acaba em junho de 2023. Cara, essa notícia aqui vai abalar muito o mundo do futebol, porque o Vlahovic vai ser plano B ou C para muito time que não conseguir contratar o Haaland. Muito time. E olha lá se esse cara não sair em janeiro, porque eu acho que a Fiorentina vai querer agora sabendo que não vai renovar. Claro, ainda está cedo, a gente está 21 ainda, vai faltando praticamente um ano e meio de contrato para ele. A Fiorentina vai querer faturar o máximo que puder com ele. Não me surpreenderia se ele saísse agora em janeiro. E tem time que está precisando de nove, né, Manchester City? Então, cara, e tipo assim, cara, todo mundo vai dar, eu acho que o Real Madrid vai cair. Se o Barcelona quiser se endividar ainda mais, ele é um cara a se pensar. O Liverpool, que está com essa crise de nove, o Firmino está mal e o Jota ali para jogar de ponta, pode ser uma alternativa para dar diversa agilidade. Ele é um cara de movimentação, ele é um cara de explosão, se posiciona com muito bem, se doa em campo, é um guerreiro em campo e é muito novo ainda. O Vlahovic só tem 21 anos, temporada, nessa temporada ele já está com seis gols e uma assistência. Temporada passada foi de longe a melhor dele, né, que ele fez 21 gols. Eu acho que se não me engano, eu acho que foi vice-artilheiro da série, acho que o artilheiro foi o Immobile, né. E tipo, cara, esse cara, eu já venho falando dele aqui no canal há muito tempo. Esse cara, eu não quero falar a comparação que eu tenho muito com ele, porque eu acho que eu vou magoar muita gente. Mas, cara, quando eu falo explosivo, canhoto, forte, né, aquela explosão, vocês têm mais ou menos uma ideia do que eu quero dizer, né. Cara, e a Fiorentina comprou ele por uma grana mínima, 2 milhões de euros, comprou ele do Partizan em 2018. E, cara, isso aqui, o Vlahovic, para quem não lembra, foi o grande motivo que fez a Fiorentina liberar tão facilmente o Pedro para o Flamengo, porque eles acreditavam muito no potencial desse cara. E, tipo, como eu falei, ele vai virar plano B, plano C, para muito time que precisava um Arsenal, um Tottenham. Cara, ele vai ser um dos caras, isso aqui já é empresário falando, ó, cara, quando o Haaland sair do mercado, e agora já teve notícia ontem que o Lewandowski já quer renovar com o Bayern até 2025, cara, o Flamengo 20 vai ser um dos nomes, ele e o Ociren do Napoli, vai ser um dos grandes nomes do mercado de centroavante, que, cara, vai cair uma grana pesada, porque ele é muito bom jogador. E, cara, e, tipo assim, outro clube que eu falaria, para ficar de olho, Juventus, Juventus, talvez se eles não apostar no Mozeskin, né, o Mozeskin a opção de compra é 30 milhões de euros, você até lá no DSS tem o Culo Zé que tá jogando muito mal, você tem o Morata, cara, não me surpreenderia a Juventus ter um bom relacionamento com a Fiorentina, então, tipo assim, alguns times que estão mais desesperados por 9 vão tentar alguma coisa em janeiro por ele. E se oferecer uma grana boa para a Fiorentina, cara, por que não, né? Então, tipo assim, cara, ele é muito bom jogador, peguem aí, pode pegar qualquer compilação, eu já vejo desde a temporada passada que eu assisti esse cara, ele é muito bom jogador, muito, muito bom jogador, do Sam Flarovic, cara, esse cara é muito bom jogador, um finalizado nato, se posiciona muito bem, explosivo, forte, rápido, cara, tem muito time aí que adoraria ter um do Sam Flarovic. Para quem não sabe, o Tottenham tentou ele, o Atlético de Madrid tentou ele antes do Matheus Cunha, então, já tem muita gente de olho nesse cara aí. Tamo junto, é nóis, valeu, falou!